Isso aí, agora você pode subir um pouco o tiro, ok? Pode subir mais um pouco Positivo É por isso que a gente não é um em Céano É, vem na 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 Céano Na Céano E a marca do Macadão também Ela do Cáscadão também É, vem na Céano Tem que ser aqui Não, vem na Céano E aí E aí Obrigado.